Mas, primeira live iniciando, é que isso, hein? Iniciando a live, live iniciando e iniciando o live A live está iniciando, ainda não iniciou aqui pra mim Que isso, hein? Já iniciou a live? Comenta aí se já chegou na live Quero saber quem já tá na live, iniciou a live aí já? Ah, que isso, hein, live, ô live Iniciando live, live, live iniciando Quem que já chegou na live aí? Comenta aí que já chegou na live Primeira live do canal, é que isso, hein? Comenta aí que já chegou na live E cadê o Rex, né? Ô Rex! Rex! A live iniciou, Rex, não vai vir aqui não? Pera aí que o Rex já tá vindo, tá? Tem um Rex ainda pra vir, já tá chegando gente na live aqui Oi, tudo bom aí que chegou? Vou chamar o Rex, pera um segundinho aí Ô Rex! Vem, Rex, a live iniciou aqui, ó Vou ler um comentário aqui primeiro, ó Maria Camila Nascimento escreveu oi Oi, Maria! Pera aí, ô Rex, vem cá, Rex, a live Já volta, o Rex já tá vindo, hein? O segundo aí, vou chamar o Rex Ô Rex, que isso? Segundo Rex! Vou gravar, Rex! Ai, o Rex, hein? Ai! Eu não caí não, hein? Que isso, hein? O Rex já tá vindo, ai meu joelho Ai meu joelho, o Rex já tá vindo, viu? É Não, não, não Cai não, hein? Que isso? Eu não caí não, hein? Ai meu joelho Cadê o Rex? Rex! Meu joelho Rex já tá vindo, calma aí que o Rex já tá vindo Deixa eu mandar um salve pra quem aqui É Giovanni Tropa Richard aí, oi, tudo bom? Tudo aí pra vocês aí Ai, eu machuquei um pouquinho minha peoninha E hoje estamos aqui pro quem? Vamos fazer uma live de Minigafit É Minigafit? É Minecraft, né? Hoje vamos fazer uma live de Minecraft Eu vou jogar junto com vocês Pra vocês me ajudar, né? Aqui no Minecraft Acho que faz tempo que eu não jogo Eu não sei muito bem jogar Mine, não, tá? Deixa eu ver Vou dar um oi aqui Adriana Oliveira Seus vídeos são muito legais Obrigado, Adriana Que isso, hein? Obrigado, obrigado Obrigado pra vocês assistirem, né? Ô Rex, você não vai vir, não? Ô, que isso? Eu não vou chamar o Rex de novo, não Porque quando eu chamei ele Eu caí, né? Não sei isso Eu não caí, não, viu? Eu não caí, não, viu? Ai meu joelho tá doendo até agora Da queda Ô, Rex O Rex já tá vindo Dez minutinhos e ele tá aí Ele tá se arrumando, né? O Rex tá se arrumando Deixa eu ver Maria Aparecida Lucena Oi Oi, Maria Aparecida Lucena Então Estamos aqui hoje pra jogar Deixa eu abrir aqui o Minecraft Pronto Vocês estão vendo o Minecraft? Vocês estão vendo, né? Esse Minecraft aqui é com dinossauros E hoje nossa missão É encontrar o Indominus Rex Mas antes vamos construir nossa casinha Vamos se alimentar bastante, né? Alimentar Já precisa do que alimento, né? Deixa eu ler aqui uns comentários Tá caindo aqui É Kawan de Jesus Ele comentou live É live, é live, é live Nathan FF Oi, dá salve Salve, Nathan FF Então vamos lá, hein? Ô, Rex Você não vai vir pra live não, Rex? Já tá aqui Ok, sem Rex Rex ainda não veio pra live, né? Então Eu tô lendo vocês escrevendo pra mim por aqui, viu? Então vamos lá, hein? Já de início aqui O que a gente precisa? A gente precisa de madeira, né? Madeira, né? Madeira Construir uma craft table E uma casa E o Rex não tá vindo ainda Mas já já o Rex vem Eu tô com medo de levantar pra chamar ele de novo Porque eu tô com medo de cair no chão de novo Eu tô com muito medo de cair no chão de novo Então Vamos esperar o Rex voltar, né? Vamos esperar o Rex voltar Então Cadê? 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 Aqui tem uma arvorezinha aqui Vamos pegar um pouquinho de madeira já de início aqui Uma madeirinha, uma madeirinha Enquanto isso eu tô lendo o comentário de vocês aqui, hein? Pode comentar que eu tô lendo todos ainda Sempre que eu estiver olhando pra baixo É porque eu tô lendo o comentário de vocês, hein, ó Sempre que eu olhar pra baixo É que eu tô lendo o seu Tô lendo o que vocês estão falando aí E... deixa eu ver Antônio Leite Neto Salve! Salve! Então vamos aqui já pegar Ah, mas a gente inicia aqui nesse Aqui a gente tá com o mod de dinossauro aqui no Mine, né? É, a gente inicia com esse livro aqui E... não serve pra nada, né? Então eu vou jogar esse livro fora aí Esse livro aí só tá ensinando eu a jogar, né? E... e eu não preciso desse livro pra me ensinar a jogar, não Porque eu tenho vocês, né? Por isso que eu tô fazendo live Pra vocês me ajudar a jogar aqui o Minecraft Vamos quebrar uma madeirinha aqui Porque a gente precisa de uma madeira Mas a gente tem que construir antes que anoiteça Porque tem dinossauro por aqui, né? Tem muito dinossauro por aqui Eu não quero ser caçado, não Não quero, não quero Então vamos pegar uma madeirinha aqui Pega madeira, madeira, madeira Deixa eu ler os comentários de vocês É... Richard! Jogos Game, oi! Deixa eu mandar um salve para... Caça um Rex! João Pedro comentou Caça um Rex, que isso? Se eu caçar um Rex, eu tô lascado, né? Se eu caçar um... Eu não posso caçar um Rex, que isso? Se eu caçar um Rex, meu Rex me mata, né? Aí ele vai me caçar Então não posso caçar Rex, não, hein? Que isso? Se eu caçar Rex, eu tô lascado Cadê uma... Já peguei uma madeirinha aqui Deixa eu ver aqui Quebrar mais madeira, mais madeira Olha, eu não vou... Eu não sei, hein? Talvez a gente caça um Rex hoje Mas eu tô com medo que se a gente caçar um Rex O Rex aqui vai me caçar, né? E Rex, que demora, Rex! Vai logo! O Rex tá demorando, né? Mas... Talvez eu caça um Rex hoje Talvez, não tenho certeza que é isso, hein? Então agora vamos pegar um pouquinho de madeira aqui Pegar madeira, madeira Deixa eu ler os comentários É... Rei Matheus Play Caça um Rex Outra pessoa pedindo pra caçar um Rex Se eu caçar um Rex, o Rex me caça, sabe? O Rex que eu tenho aqui Vocês sabem que o Rex é bravo, né? Mas... Talvez eu caça um Rex, hein, ó Fica aí, talvez... Ó, vamos tentar achar o Indominus Rex E talvez a gente caça um Rex Talvez, hein? Então deixa eu quebrar mais madeirinha aqui Mais madeirinha aqui Deixa eu ler mais uns comentários Comentários É... Janilson Cauê Salve, salve Salve pra você Salve Janilson Cauê Eu acho que é isso, hein? Já passou, já subiu Já não sei mais onde tá o comentário Deixa eu ver Deixa eu te dar um salve Salve Ih, eu esqueci de ler o nome Eu dei o salve sem falar o nome O que que adianta, né? Mas salve aí pra todo mundo Salve pra todo mundo que tá na live Salve pra todos Tá, eu já consegui uma maçã Olha, uma cabrinha Oxi Parece que as cabras Querem a minha maçã Que isso, hein, cabra? Maçã é minha Oxi Nossa, cabra Isso é bem diferente Opa Ô, cabra É minha maçã A maçã é minha Não, não, não Sai, sai Sai que a maçã é minha A maçã é minha, cabra Que isso, cabra? A cabra quer a minha maçã Ô, ô A cabra quer a minha maçã Não vou dar a minha maçã, não Ô, cabra A maçã é minha, hein? Ó, parado de correr atrás de mim Deixa eu ver Ei, cabrinha Quer maçãzinha? Quer? Você quer maçã, cabra? Você quer maçã? Você quer maçã aqui? Aqui, ó Você quer maçã? Você quer? Quer maçã? Não quer mais? Também não quer mais maçã? Toma aqui a maçã Ah, você quer maçã agora, né? Você quer maçã? Mas não vou dar a maçã é minha Oxi, eu tô com fome A maçã é minha A maçã é só minha mesmo Mentira Toma aqui, cabra Uma maçãzinha pra você Vem cá Eu não consigo ser ruim com os animaizinhos, não Toma a maçãzinha Aê Opa, agora ela é minha Eu domei ela Deixa eu tomar essa aqui também Toma a maçã Pronto Agora elas vão me seguir pra sempre, ó Será que agora elas vão me seguir pra sempre? Comentei Porque eu não sei não se elas vão me seguir pra sempre ou não Que isso, hein, cabrinha? Ô, cabrinha Cabrinha, você vai me seguir pra sempre, né, cabrinha? Hein? Não sei se ela vai me seguir pra sempre, né? Opa! O Dilo forçado ali na frente Eu tô testando a câmera aqui Que eu corro Aí, ô, Dilo Que isso? Não, não, não Ai, quase cai na caverna Nossa, tem uma caverna aqui Aí, corre do Dilo O Dilo ali, olha Ô, Dilo forçado Que isso, hein? Dilo forçado bonitinho Isso é bonito, hein? Mentira que tu é feio Ai, agora corre Que ele tá bravo Corre, corre Corre Que o Dilo quer pegar eu Corre Antônio Silvestre comentou Voltei Isso mesmo Volta aí Não sai da live não Fica aí, hein Que isso, hein? Deixa eu ver Bahia Matheus comentou Richard, qual é o nome do Rex? Talvez eu fale o verdadeiro nome do Rex, viu? Mas eu tô com medo de falar Porque se eu falar o verdadeiro nome dele Ele vai me caçar, né? Talvez eu fale o verdadeiro nome dele Até o final da live Talvez eu fale o verdadeiro nome dele, né? Vou esperar ele chegar Rex, se tu demorar a vir Vou falar teu verdadeiro nome pros inscritos, hein? Ai Tem um bicho gritando aqui Vocês ouviram esse bicho gritando? Opa, tem um rápido Nossa, tem um tan de dinossauro ali Corre Corre Tem um tan de dinossauro ali Ai Não, não, não Socorro Socorro Tem um dinossauro atrás de mim Corre Não, não, não Que isso, dinossauro lindo Oh, dinossauro bonitinho Oh, você é bonita, hein? Ai, Uta, por favor Caça o dinossauro, não caça eu não Mas me protejam Ai, socorro Socorro Ai, socorro Ai Ai, ai Ele parou de correr atrás de mim? Ah, não, não Agora tem um tan de dinossauro correto atrás de mim Socorro Alguém me ajuda Alguém me ajuda Socorro Socorro Corre Corre Corre, socorro Alguém me ajuda Tem um dinossauro correto atrás de mim Que isso, dinossauro? Oh, oh, dinossauro Que isso, hein? Oh Dinossauro não, né? O Uta Raptor, né? O Uta Raptor quer me caçar Eu tô com medo Vou arrumar o cabelo Agora eu tô com medo Ok, você é dinossauro? Dinossauro não, né? Raptor Oh, Raptor Pera aí Ah, não, não, não Eu tenho que construir uma casa logo Porque senão o dinossauro vai me caçar Pera aí Alguém mandou um superchat Eu já vou ler o superchat Um segundo Só deixa eu correr aqui Pro dinossauro não me caçar Ai, ai Eu tô sendo mordido Ai, socorro Não, 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 não Não, não, não Oh, dinossauro Que isso, dinossauro não Então, vamos ler aqui os comentários Vamos ler os comentários aqui Porque bugou Vocês viram que o meu jogo travou, né? Que isso O jogo travou Eu não vi o que aconteceu O jogo travou Que isso É Liv Elite Alex Até minha avó falou aqui, ó Elite Alex Tracer Comentou aí no superchat Elite Alex Tracer É meu amigo Porque ele não sabe Que isso, hein, Elite? É nóis Liv Toma esses cinco reais Pra comprar maçã Pros teus bichinhos Valeu pelos cinco reais Pra me comprar maçã Pros meus bichinhos Obrigado, né? Que isso, hein? Obrigado, Elite Valeu pelo cincão Vou comprar umas maçã Pros cabritinhos ali Pra Porque isso que é maçã, né? Isso que é maçã Isso precisa de maçã Alimento, né? Alimento Enquanto isso Já vou ler mais um comentário aqui Porque meu jogo travou Vocês viram que travou, né? É Travou o jogo Vocês viram, né? Eu morrei porque o jogo travou Não é verdade? E Rex Oh, Rex Oh O Rex O Rex tá demorando Mas já já ele volta Deixa eu ler aqui Um comentário Deixa eu ver É Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Peraí Achei João Silva Oi Oi, João Silva É Elias Odoroshi Dei like Obrigado pelo like, ok? Se não se esqueçam do like, hein? Tem que dar like, né? Like no vídeo, hein? Ok, isso Mas agora vamos lá tentar de novo, hein? Peraí, peraí, peraí Antônio 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 Miguel Salve, salve Antônio Miguel Então vamos agora, hein? Agora que doaram esse cincão Pra comprar maçã pros bichinhos Vamos dar maçã pra eles, né? Vamos lá Renasci Renasci Opa, ali, ó Olha ali onde eu fui caçado Esse mod mostra onde eu fui caçado Tá vendo ali? Foi ali que eu fui caçado Então vamos lá pegar meus itens Corre Corre, vamos lá pegar os itens Opa Ai, eu não sei se vocês estavam vendo, né? Mas agora vocês estão vendo, ó Esse mod mostra onde eu fui ca... Vocês estão aqui ainda, né? É, eles estão aqui ainda Opa, eu posso pegar meus itens rapidinho? Dinossauros É rapidinho É só... Eu só vou pegar e sair correndo, tá? Descer em sim, hein? Ó, que é isso, hein? Opa, ó Que dinossauro lindo Ó, deixa eu pegar Ó, por que que agora eles não me atacou? Olha, tem carne de lofossauro aqui Caçaram de lofossauro Por isso que eles não me atacou Agora corre Eles caçaram de lofossauro, né? Por isso que eles não me atacou Então agora tá de noite Vamos construir alguma casinha Com essas nossas madeiras, né? Deixa eu ver Opa, Creep Ó, Creep, o que é isso, hein? Tudo bom, Creep? É, tem zumbi Opa, o que é isso, hein? Vocês vão me... Não, 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 não caçou não Ah, não, eu não quero perder de novo Opa, tem luz ali Vamos seguir a luz Vamos seguir a luz Ó, tem luz ali na frente Vamos seguir a luz Vamos seguir a luz Ai, não atira em mim não Não atira em mim não Ai, ai, socorro Não, não, não Eu fui ler o chat Me lasquei Ai, corre Já sei, já sei Eu tenho uma estratégia perfeita Pra não ser caçado Cava, 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 cava Ai, não deu pra cavar Ai, eu tenho que cavar alguma coisa Peraí, 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 peraí Eu tenho que cavar o chão Corre Ali Opa, é um Rex aqui na frente Tem um Rex aqui Ô Rex, que é isso, hein? Aqui um Rex Vamos caçar esse Rex É, eu acho melhor não caçar esse Rex não, né? Senão o Rex vai caçar a gente O Rex nosso, né? Opa, opa Esse aqui é herbívoro, né? Ai Ah não, de noite é muito difícil jogar Corre Corre Ah não, não, não Que é isso, hein? Opa, aqui tem um Rex E um monte de... Tem muito bicho Tá difícil jogar Minecraft, viu? A gente tem que precisar de uma casa rápido Porque uma casa e uma cama Porque tá difícil Opa Eu tô... Eu tô... Eu tô cercado, né? Então corre Corre que eu tô cercado Corre Que é isso, hein? Me ajudei O que que eu faço pra sobreviver? Comenta aí Comenta aí O que que eu faço pra sobreviver à noite Porque tá difícil sobreviver à noite Deixa eu ler aqui O que que vocês estão pedindo pra me fazer de noite aqui Vamos ver, hein? Deixa eu ver Anderson Santos comentou Fala comigo E aí, Anderson Santos Tô falando com você, hein? E aí Obrigado aí por estar na live, hein? É nóis, Anderson Santos Deixa eu ver O Rex Corre Corre mesmo Corre que o Rex tá aqui Cadê o Rex? Tem um Rex ali E cadê o meu Rex, né? O meu Rex não veio ainda Cadê o Rex? Rex! Você não vai vir pra live não, Rex? Já tá na hora Já tá demorando pra vir pra live, né? É Eu acho que já já o Rex vem Mas ele tá demorando, né? Corre Opa! Aqui! Achamos Achamos ovelha Achamos ovelha Agora a gente consegue fazer cama Ovelha tão linda Olha que ovelha linda Olha Ovelhinha linda Me dá carne Me dá Carne não Me dá lã Me dá lã Me dá lã Vem cá, ovelha Ovelha Que isso, ovelha, hein? Me dá lã Lã, eu quero lã Precisa de lã Obrigado Consegui uma lã Oxi É A ovelha tá 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 em cima da árvore Cês viram? Ô, ovelha Desce da árvore aí Eu não vou caçar você não, ovelha Que que é isso? Eu não vou caçar você não Mentir Eu menti Vem cá Me dá lã Me dá lã Quero lã Quero lã Me dá lã, hein, ovelha Que isso, hein, ovelha Ai Ai, a ovelha me bateu Ah, não Foi um zumbi Que isso, o zumbi? Pensei que a ovelha tinha me batido Só que foi um zumbi Nossa, tomei um susto Eu falei, ué, a ovelha agora bate Deixa eu me alimentar da carne Tá crua, mas é o que tem, né? Se alimentar de carne crua mesmo O ruim que carne crua Enche muito pouca fome Que que é isso, uma caverna? Ô, zumbi Que isso, hein? Sai daqui Sai daqui Vai, sai daqui Opa, por que que você vai Que ignorância é essa, zumbi? Por que que você tá me batendo? Eu não fiz nada Você vai me bater mesmo, zumbi? Eu não te fiz nada Eu não fiz nada pro zumbi Chato, me batendo Se eu fazendo Ai, é um tanto de zumbi Nossa, é uma nada de zumbi Corre Será que essas duas lãs Já dá pra fazer uma cama? Comentem aí Ai, ai, eu tô preso Se eu levar mais uma Uma mordida que seja Eu vou ser caçado Corre 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 que eu não posso ser mordido não Ai, tá muito escuro aqui Eu não consigo ver nada Eu não tô vendo nada aqui Porque tá ok Isso aí, tá escuro demais Vai, pula Sobe as árvores Eu vou subir as árvores Isso Eu vou subir em cima das árvores Eu vou construir uma casa na árvore Que aí eles não me caçam, né? Pronto Aê, ó Agora eu construí uma casa na árvore Que eles não vão conseguir me caçar Vem cá Oxi Pera aí O zumbi O zumbi subiu em cima da árvore Que aí, sem zumbi? Pera aí Aê, não vem pra cá não o zumbi Que aí, agora você não consegue, né? Ele ia subir Quebrou o negócio aqui Vem cá, vem Toma isso no gelo No gelo Toma um tapa aí Tapinha aí, ó Tapinha não dói Não, eu não sei Ele me acertou Eu sou caçado Nossa, agora que eu fui ver minha vida ali Então agora o que que vamos fazer? Uma crafting table Vamos pegar bastante madeira aqui Agora nós fazemos isso aqui É essa aqui, né? É, uma crafting table E agora Como que eu faço? Ah, aprendi, aprendi, aprendi Enquanto isso aqui Agora vamos ler os comentários aqui, né? Vamos ler os comentários aí Que eu preciso da ajuda de vocês, né? Deixa eu ver Analu Pereira comentou Hashtag zumbi chato Sim, zumbi é chato Que isso? Esse zumbi chato me atacando Final, pera aí Tá me atacando Deixa eu ler aqui os comentários É... Se dado com os... Tá... Pera aí Eu não consigo ler aqui, ó Salve Richard Dá um soco no Rex pra mim Ultra Pro comentou isso Vou dar um soco no Rex pra você Ó, ó Carrega Ó, não vou dar um soco se fosse você não, Rex É... É pegadinha Pegadinha E você não vai vir pra live logo? Vem logo Você tá enrolando, né? Que isso? Blusa? Vai com essa blusa mesmo? Vai Vocês não tão vendo porque tá longe Ó, Rex Que isso? Ou vocês tão ouvindo? Eu não sei Comentei se vocês tão ouvindo o Rex falando Vem logo, Rex Opa Tô ouvindo um dinossauro gritando Deve... Quero Rex Quero Rex Quero Rex O jogo que eu mais gosto Wildcraft É o nome de quem comentou Quero Rex Quero Rex Eu também quero Rex Só que o Rex tá enrolando Ô, Rex Vem logo Tão te chamando aqui, Rex Você não vai vir não? Ô, Rex Ô Ah E comenta aí se vocês querem Uma live De Roblox Pra vocês jogarem comigo Comenta aí se vocês querem uma live de Roblox Futuramente Pra vocês jogarem comigo Aí pra gente jogar Roblox junto, né? Então agora Deixa eu pôr a crafting table aqui Agora eu venho aqui Vou fazer Assim Essa é a madeirinha Pegar a madeirinha Peguei a madeirinha Agora vamos fazer uma espada A espada é assim? Eu acho que a espada é assim Assim? Aí, conseguimos fazer uma espadinha Agora que nós fizemos a espada Como que faz cama? Comentei como que faz cama Eu não sei como que faz cama Opa Aqui os ovos Esses são os dinossauros que tem no jogo, ó Agora deixa eu tirar aqui Que eu quero aprender a fazer cama Cama Pera aí Cama Não apareceu cama? Eu não sei Como, como constrói cama? Me explique aí Como que faz cama? Eu não sei, esqueci Cama é como? Cama Como que faz cama? Cama Vou escrever aqui Cama Como que é cama em inglês? Eu acho que tá em inglês Cama Não, não é assim Que isso, hein? Eu não, eu, eu não Eu não sei falar inglês Comente aí como que escreve cama Como que é cama em inglês aí? Que eu não sei Comente aí Eu vou ler os comentários aqui Com o Land Deixa eu ver Eu Elane Pereira comentou Eu sou um grande fã teu Faz muito tempo que eu não vejo Mas o horário do ônibus Não é vídeo escrito É, desculpa aí se eu escrevi errado Porque O que eu li errado Porque passou o comentário pra cima Eu tentei ler de novo Ana Laura Fala Que milho Salve Salve Ana Laura Pedro Henrique Salve Pedro Henrique E como que escreve cama aí? Eu não sei escrever cama Como escreve cama em inglês? Alguém falou seu Deixa eu ver Seu É assim? Como que é cama em inglês? Eu não sei Cama Cama em inglês Comente aí como que é cama em inglês Não sei Pera aí Felipe Dorda Manda salve Salve Felipe Deixa eu ver Cama eu não sei Como que escreve cama? Cama em inglês Cama em inglês Joab Ases comentou Me nota Te notei E aí É Joab Ases Falei certo né Joab Ases É isso aí né? É isso aí Eu acho que é bad 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 É bad? É bad É que bad Eu penso que é triste em inglês Então bad não é triste Bad é cama Ah bom obrigado Eu tava pensando que os inscritos Tavam comentando que tava triste Eu falei Tá triste? Mas então bad é cama Eu pensei que bad era triste Ah eu não sabia Ah a gente precisa de 3 lãs Eu só tenho 2 É Precisamos de 3 lãs 3 lãs Opa joguei tudo no chão Vem cá Vem cá Vem cá Ae tá ficando de dia Vamos atrás de uma ovelhinha Pera aí deixa eu pegar minha crafting table aqui Que eu não quero perder minha crafting table Pegar a crafting table aqui E deixa eu ver Deixa eu ver É Dalsion Daniel Manda salve Salve Dalsion É Dalsion Daniel né? Ai obrigado pela ajuda aí Sem vocês eu não ia saber como Como que Constrói cama Por isso que eu tô fazendo Minecraft em live Pra vocês me ajudar né? Que isso E Rex Vai demorar muito aí ainda Vai demorar muito Os inscritos querem que você apareça aqui Porque você é chato Não pera aí Você não é chato não Bocadeira hein Os inscritos querem ver você aí Vem cá Vem Rex O Rex já tá vindo hein Daqui a pouco o Rex tá aqui Deixa eu ver Camila Azevedo Oi Oi Camila Azevedo Deixa eu ver Esquilo Gamer Salve Esquilo Gamer Aí Onde tem ovelha Ah gente vai ser de pedra também Pra fazer a fornalha né Porque a gente tá com fome A gente não pode levar dano Se a gente levar um dano já era Opa tem frutinha aqui ó Isso aqui é frutinha não é? É peguei fruta Deixa eu abrir o inventário Oxe cadê a fruta que eu peguei? Cadê? Tinha uma fruta aqui não tinha? Mas não sei o que aconteceu Perdi a fruta Então tá Precisamos achar Pedra Pedra tem aqui Pera aí Eu não posso levar dano Ai Aí ouviu um barulho de flecha Ai não 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 esqueleto Que esse esqueleto Esqueleto bonitinho hein Ó o que é isso hein Ó você é bonito esqueleto Não Não caixa eu não Tá Não caixa eu não Que isso hein O esqueleto tá pegando fogo Ai o zumbi Não o zumbi Ó o zumbi Que isso hein Cace eu não o zumbi Ai pula aí Deixa eu quebrar aqui Ok sem zumbi Ó Aí já era o zumbi O zumbi e o esqueleto Virou história Ai não não O esqueleto tá vivo Não 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 O esqueleto Não 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 Ai corre Corre que ele errou Ai corre Corre Ai esqueleto Esqueleto bonito hein Ai Ela travou de novo O jogo tá travando Ô o Minecraft tá travando demais Assim não dá Eu quero achar o Indominus Rex Mas o Minecraft tá travando né Mas a gente vai achar o Indominus Rex Nessa live ainda hein Ok Deixa eu ler aqui Opa 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 Deixa eu ver É Breno Dino Dino Me manda salve Salve Breno Dino Dino Breno Dino Dino É Breno Dino Dino né É Salve Breno Dino Dino Deixa eu ver Naruto BR Uzumaki Manda salve Salve Naruto BR Uzumaki Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Carla Conceição Salve para mim Salve para você Carla Conceição Aí Vocês viram que o jogo travou né Vocês viram né Que o jogo travou Eu morri porque o jogo travou né Renasci Deixa eu ver Ó Aqui foi onde eu fui caçado primeiro Esse mod me mostra E ali é onde eu fui caçado segundo Isso é justo Vocês acham isso justo Eu poder ver onde eu fui caçado Eu acho que é justo né Porque me ajuda um pouquinho né Eu já sou ruim Se não tiver isso Eu tô lascado né Então vamos lá Olha polvos E aí polvo Tudo bem com você Espero que sim né polvo Coisa que o polvo vai me responder né Ô polvo você é tão bonito Polvo Ó que polvo Me dó pra tinta polvo Vai me dá tinta Quero tinta Ô polvo me dá tinta Tinta Quero tinta Quero tinta Ô polvo Que isso aí polvo Me dá tinta 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 Vai ô polvo Me dá um pouquinho de tinta Que isso polvo Polvo Tinta Ó Dá uma tintinha aí Ô polvo me dá Aí Consegui tinta Pronto Tinta Aí Aí não se esqueça de falar aí Vocês querem live de Roblox Para vocês conseguirem jogar comigo Comentem aí hein Deixa eu ver Opa pera aí Se eu fui caçado pelo esqueleto ali O esqueleto não vai tá lá me esperando É O esqueleto vai tá lá me esperando Eu acho né É Opa Opa Ai tem dilofossauro aqui Corre Corre tem dilofossauro aqui Eu vou lá É melhor enfrentar um dilofossauro Quer dizer Não não Pera aí Boguei É melhor enfrentar um esqueleto Do que um dilofossauro Na verdade O dilofossauro é mais forte E cadê aqueles rex Que estavam por aqui Olha esse bicho aqui É herbívoro Será que ele dá alimento Vem cá Frangossauro É um frangossauro isso aqui Vem cá Frangossauro Vem cá Vem cá Frangossauro É um flango gigante Flango Vem cá Flango Vamos caçar esse flango Flangozito Flango Ok Bota aqui Flango Não corre não Flango 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 Precisa de carne Flango É um flangossauro Precisamos de alimento Do flangossauro Na verdade Flango Que isso Flango Dá um pouco de alimento Flango Flango Ó Aí Agora é só a gente pegar alimento Aê Conseguimos o flango E conseguimos o esqueleto também Será que a gente consegue montar um fóssil Não sei Ok Ali o Rex Olha Oi Tudo bem o Rex Ei Rex Tudo bem com você Opa Ok Tá rugindo pra mim Ruja pra mim não Ok Ó Rex Rex bonito Você é um Rex bonito Sabe que você é bonito Esse Rex é bonito né O Rex bonito Você é bonito Toma um soco Aí Tô brincando Tô brincando Opa Que isso Ó Rex Rex bonito É Eu acho que vai me caçar Se eu ficar aqui né Ô Rex Toma um tapinho na bunda Agora corre Corre Aí eu dei o tapinho na bunda do Rex É brincadeirinha Rex Eu dei o tapinho na bunda do Rex Agora ele deve tá bravo Que isso Rex Agora corre 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 Foi ali que eu fui caçado Aí eu vou ter que passar pelo Rex Ô que é isso Rex Cace ou não Um tapinha não dói Rex Que é isso hein Um tapinha não dói Tomara que ele não me casse né Corre Agora corre 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 Três mil pessoas na live Que que é isso Obrigado hein Ai Ai não 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 Eu desisto Não Não Eu desisto Não Não Eu fui ler o chat Não Não Eu desisto Não Vou jogar mais Não Não Mentira Vou sim Vou sim Vou sim Vamos lá hein Vamos lá Vou sim Vou jogar sim Não acredito Eu fui ler as mensagens Que ainda lá Não acredito Ah não 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 Guilherme L Salve Guilherme L Não Agora vamos realmente hein Agora vamos realmente Realmente de verdade mesmo Tentar pegar madeira Construir uma casa Pegar pedra Se armar bem E vamos achar esse indômino Rex Agora vamos tentar né E Rex Vem Vai enrolar muito Vou segurar Vou ali buscar o Rex Quem tá vindo Ô Rex Vamos Vamos pra live lá Começou já hein Que isso Pra que você arruma Você é feio Não vai Ô não Você não é feio não Que isso é Brincadeira Tu não é feio não Mentira Tu é feio sim Rex Vamos gravar Rex Vamos gravar Então vou brincar Rex Você não é feio Não Rex Para Rex Ai É Ainda bem que vocês não viram o que aconteceu hein Ainda bem que vocês não viram Eu acho que vocês não viram né É É O Rex É É Né Ah Eu chamei o Rex de feio e Ele não gostou muito do que Do que eu falei pra ele não Não né Você não é feio não tá Ai meu baixinho Deixa eu ler os comentários aqui Mas vem rápido É Que isso hein Deixa eu ver aqui É Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Um comentário Queremos o Rex Ó Valéria Rocha comentou Queremos o Rex Queremos o Rex E eu também quero Só que Ele não vem Tá enrolando Que isso aí Ó Vem pra live Você não vai Ficar mais bonito do que isso Porque você é Não Você não é feio não Que isso hein Porque você já é bonito Então vem assim mesmo Que isso É assim mesmo Você Vem Pode vir assim mesmo Que isso hein Você vai vir Vem Ele já tá vindo hein Finalmente ó Agora Daqui uns 20 Daqui Daqui uns 10 minutinhos Ele tá aqui né É 10 minutinhos né É 10 minutinhos Por que que você me bateu Não pode fazer isso também não Vocês viram Ele me deu um soco Tão forte Que eu vim na cama Mas agora realmente Enquanto o Rex não vem Vamos realmente agora Tentar Construir O que hein Uma casa Pegar a pedra Pra nós achar O Indominus Rex O Rex já tá vindo Aí nós vamos achar O Indominus Rex Né Mas será que o Rex Vai deixar o caçado O Indominus Rex Não sei hein Talvez hein Ó Que isso Rex Você vai deixar o caçado O Indominus Rex Ele disse que não sabe Ele disse que não sabe Se o Indominus Rex É Rex mesmo Enquanto isso Deixa eu ler aqui Um comentário É Põe Aqui ó Ai caramba Peraí Marle Marleuda 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 Tô parecendo analfabeto né Marleuda Marleuda Pluma Pô me nota Notei Marleuda Marleuda Pluma Marleuda Pluma Te notei Que isso Notei 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 É Não reparem que Porque Nem eu sei analfabeto não Não sou um pouquinho né Né Mexi Não sou analfabeto não Piscadeira meu amor Piscadinha hein Então vamos lá Vamos lá Deixa eu ver Cadê Vamos Cadê Aqui ali Tem árvore ali Então vamos lá pegar a madeira Depois da madeira A gente pega a pedra Depois da pedra A gente constrói uma espada Depois de construir uma espada A gente acha minério Depois de achar minério A gente fica full minério Depois de ficar full minério A gente caça O Indominus Rex Que eu acho que isso é onde O Indominus Rex Fica nessa seed que eu tô jogando E tem um Dilofossauro ali Olha o Dilofossauro Que isso hein Não me caça não Eu só quero madeirinha Olha a madeirinha aqui Olha a madeirinha Só tô pegando madeira Olha o Dilofossauro É só a madeira aqui Que isso hein É só a madeira Eu só tô pegando madeira Também não me caça Pega a madeirinha Madeirinha Madeira Madeira Pega as madeirinhas Madeira 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 Enquanto isso que eu pego madeira Eu vou ler comentário É Golias Games Salve Salve Golias Games Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Manda salve Me nota Manda salve pra Vitória Escreveu Manda salve Me nota Manda salve pra Vitória Salve Vitória Agora Enquanto isso Pegar madeira Salve Vitória É nóis Pronto Peguei madeira Peguei madeira Peguei Agora o que eu vou fazer Depois de pegar madeira Crafting Table Eu sei né Eu acho que Eu tenho que pegar isso aqui Rodear assim Isso Crafting Table Eu já fiz aquela hora né Crafting Table Eu sei Olha essa skin aqui Não sou eu não viu É que Meu amigo me emprestou essa conta Porque eu não tenho Minecraft Ele me emprestou essa conta aqui Pra gravar Então Agora sim Aí Depois Me ajuda em escolher uma skin né Porque eu tenho que ver uma skin pra mim né Porque eu não tenho skin né Eu tenho que achar uma skin Então agora põe a Crafting Table aqui Põe isso aqui Como que faz os gravetinhos Gravetinho assim É assim Faz gravetinho Gravetinho Mas não precisa de tanto também né Que é isso Agora o que eu faço Não machado 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 é como Machado é assim Não machado é É assim Aí machado Aprendi a fazer machado Pronto Agora que eu fiz machado Vamos pegar madeira Porque farmar de machado Com esse mod É bem mais rápido Enquanto isso Vamos ler comentário também Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Luciana Santos Rocha comentou Me nota Te notei Luciana Aí Notei Notei Estação Estação também comentou Me nota Te notei Aí Eu fui ler comentário Tem um Dilo me atacando Que isso Dilo Fossauro Aí Toma machadada também Será que Que isso Toma Vem cá Vem cá Aí Eu tô tomando muito dano Corre Não Não Eu não quero ser caçado de novo Eu tô ficando tomando na vida real Não Para 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 de dar dano Dilo Fossauro Aí Aí Não Que isso Que isso Não Dilo Dilo Por favor não Não Por favor não Corre 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 Dilo Corre Dilo Não Corre eu Corre Ô Dilo Fossauro Você é bonito Dilo Fossauro Não caçou não Ah não Eu não quero ser caçado de novo Ô Dilo Fossauro Que isso Dilo Fossauro Corre Aí ele parou de correr atrás de mim Aí Eu tô com medo Arruma o cabelo E continua correndo Cadê ele Aí eu acho que agora Ele ficou pra trás Ele ficou pra trás Esse Dilo Fossauro Vem tentando me caçar Agora vamos pegar aqui Ó Agora farmar com isso aqui É bem mais rápido Fiquem vendo A velocidade Que essa árvore vai cair Ó Farmando Farmando Ih tá ficando de noite Eu preciso farmar rápido Vai pega madeira rápido Pega madeira rápido Deixa eu ler uns comentários aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver César comentou Manda salve Salve César Opa Opa Eu já tinha até quebrado a madeira Eu farmei um pouquinho do chão ainda Aí pronto Pronto Peguei madeira Mas agora vamos atrás de mais madeira Pra dar pra construir minha casa Opa Ali tem montanha Aí tem um castelo Não parece que aquela montanha é um castelo Que da hora Aquela montanha parece um castelo Agora a gente Aí tem um mini zumbi Não Sai daqui projeto de zumbi Tem um projeto de zumbi aqui Ai Vou beber água Tô brincando Vou ficar aqui É O projeto de zumbi me distraiu E E a lenha me caçou Fazer o que? A vida né? Fazer o que? Não acredito Não acredito Deixa eu ler comentário agora Ler o comentário aqui Já que eu fui caçado mesmo Sasuke Pão de queijo Richard É um castelo Também acho que é um castelo Vocês acham também que é um castelo? O Sasuke Pão de queijo Eu acho que é um castelo Ei Rex Richard Giovana Fonseca comentou E aí Giovana Fonseca Tudo bom? Guilherme Silva Manda salve Salve Guilherme Silva Deixa eu ver Mais um comentário Pedro Hércules Manda salve Salve Pedro Hércules Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver José Daudi Teixeira Oi Oi José Daudi Teixeira É isso? É isso? Eu acho que é Ok A Ruda Saurogamer comentou Cadê o Rex? Também não sei Cadê? Cadê o Rex? Rex? Estão perguntando De você Você disse que ia vir pra cá Rápido Mas tá Ah Ó o Rex Talvez ele apareça Tô torcendo pra ele aparecer Só que ele tá enrolando Mostra que ele vai aparecer Então agora vamos Tamo aqui de volta Tamo aqui de volta E agora é sério Vamos tentar Conseguir sobreviver Agora eu vou jogar Full sério Super sério Vamos pegar essa madeira Aqui diferente mesmo Essa madeira aqui É diferenciada das outras Mas vamos pegar ela mesmo Agora já de início aqui Vamos pegar essa madeira mesmo E temos que tomar cuidado Porque tem uns Rex E tem Dilufossauro E tem Raptor E tem um tanto de dinossauro Aqui querendo anexar Então a gente tem que pegar rápido Pronto Peguei essa madeira Agora o que eu faço com essa madeira Construo uma crafting table Oxi Não é assim que construir A crafting table não Ah não É com essa madeira aqui né Eu esqueci Tá Agora Faz assim 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 Aí Pronto Pega a crafting table Tira tudo isso daqui Pronto Agora põe a crafting table no chão Entra na crafting table Faz assim Pega graveto 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 Pronto Agora pega isso aqui Faz assim Aí eu tô aprendendo hein Faz assim Já tô aprendendo profissional do minecraft Já sou profissional do minecraft Agora também Pronto Agora pegamos o machado Vamos aqui no pé da árvore Quebrar essa árvore aqui Pra gente conseguir né Construir uma casa Pra gente conseguir pegar esse indôminos A gente vai pegar esse indôminos Que isso hein Opa A árvore toda caiu já Pronto Caiu toda a árvore Agora a gente precisa de mais árvore Que isso hein Precisa de mais uma arvorezinha Aqui Deixa eu levar a crafting table comigo Porque a gente vai atrás de mais árvore Pra gente conseguir né É A gente conseguir Construir casa E achar um indôminos A gente precisa achar um indôminos Ah não Tem um zumbi aqui É um zumbi Que isso Zumbi se tu me caçar Eu vou ficar muito triste Você quer deixar eu triste né Então toma aqui Toma machadada então Toma então Vem cá Vem pra porrada Vem Toma Toma uma de esquerda Toma uma de direita Toma E toma outra Aí eu consegui Consegui Pronto Deixa eu levar essa carne de zumbi né Vai que eu não consigo achar alimenta Aí eu me alimento Dessa carne de zumbi né Então Antes de sairmos Para construir a casa E pegar mais madeira Eu vou arrumar o cabelo né Arrumar o cabelo Arrumar o cabelo Pronto 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 meu cabelo Agora Vamos 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 né Opa Tem um dinossauro Ok Sem dinossauro Oh Dinossauro lindo Caciona o dinossauro Opa Tem um Tem um Um raptor aqui Então corre Que eu quero ser caçado por esse raptor Tem Ah não Tem aranha Ah não Tá difícil Eu não quero ser caçado de novo Aí eu vou correr muito agora Porque eu não quero ser caçado de novo não Ai 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 Corre Rapto Que é isso Não Não raptor Não rap Nada aconteceu Tamo aqui Ninguém foi caçado Opa Oi aí rapto Tudo bem com você rapto Por favor não caçam não Tchauzinho Com Deus Nada aconteceu Nada aconteceu Não fui caçado É Foi apenas lagô Não fui caçado Já então vamos Vamos em um lugar para construir nossa casa né Vamos embora Vamos embora Construir nossa casinha Construir casa Precisamos construir nossa casa Para a gente parar de ser caçado à noite E precisamos achar ovelha também né A gente precisa de ovelha Para fazer nossa cama Corre Ei Creep Tudo bom com você Creep Aí pula Aí Opa Tudo bem com você Esqueleto Aranha Creep Licenciinha Que é isso hein Não caçam não E o Rex já está vindo O Rex está ali ó Finalmente o Rex vai vir Aparecendo a live né Finalmente que é isso Está demorando né Demorando demais Então corre Vou continuar correndo aqui Correndo E Ó que é isso hein Mande a live para os seus amigos né Vamos Manda a live para os seus amigos aí Para encher essa live hein Não se esqueça do like também Vocês já deram o like Hein Deixa o like hein Favorzinho hein Favorzinho hein Deixa o like Deixa o like no vídeo Agora corre Corre Deixa eu ler aqui É Selidalva Andrade Me nota Te notei Te notei É É Ultra Pro Salve Richard Dá um soco no Rex para mim Com certeza Vou dar um soco nele para você Ah eu estou brincando Ele vai me caçar se fizer isso Aí tem aranha Aí Aí que que é isso Ah vou correr para essa caverna aqui Tem um dinossauro correndo atrás de mim Ó tem ferro aqui hein Ah mas tem um Raptor também Não Raptor Por favor Rápido Eu não me caça Não quero ser caçado Chega Eu não aguento mais ser caçado Opa tem lava aqui Eu vou correr perto dessa lava Porque os bichos não spawnam na luz né Ó o que é isso hein Não vai me caçar agora não né Ó vocês vão me caçar Já tem uma estratégia Se tu vir me caçar Vocês vão virar Vão virar churrasco Ai não vão não É brincadeira Ai é brincadeira Corre Ai eu não consigo mais correr Ai não não O que é isso Aranha Aranha bonitinha Caça ou não é aranha Oh Ai não 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 Ô aranha Você é bonita Toma 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 E não me caça não hein Ó o que é isso Não para Não me caça não Por favor aranha Para aranha 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 Ai não Não eu não quero ser caçado de novo Para Não Que é isso Chega de ser caçado Eu tinha que construir minha casa Ai tem muito bicho Já sei um jeito para eu não ser caçado Ai peraí peraí É Opções Dificuldade Cadê os mod Não tem mais mob aqui Cadê os mob Eu não sei O que aconteceu Que os mob sumiram Eu não sei né Sumiram Pelo poder divino Eles sumiram né Aconteceu a mágica aqui Pelo poder de deus Eles sumiram Não estão mais aqui Não tem mais nenhum bicho aqui Para me caçar né A não ser os dinossauros Porque tem um dinossauro ali na frente Tem um rex ali também Então eu acho que Os dinossauros ficam né Tem um rex ali E um raptor ali Mas os bichos mais chatos Sumiu E aqui tem ovelha hein Aqui ó Aqui tem ovelha Vamos pegar as ovelhinhas aqui hein Mas nossa Do nada sumiu os bichos né Aqueles bichos estavam me caçando né Foi um poder divino Fez eles sumirem Aí vamos pegar ovelha Para a gente conseguir dormir a noite Pronto Pronto é Ovelha Ovelhinha Ovelha bonitinha Me dê lã Eu quero lã Deixa eu ver se eu peguei Não tem duas lãs só Ah não Essa lã Ah não Eu acho que essa lã serve também né Dá para misturar né Lã 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 Isso eu vou fazer uma cama de cada cor Vem cá lá Eu vou fazer uma cama de cada cor Vou usar essa lã Isso eu vou fazer uma lã de cada cor Verdade né Dá para fazer uma lã de cada cor Não uma cama de cada cor Agora eu falei sério né Opa Aqui ó Opa Opa Toma 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 Me dê lã Quero lã 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 Pronto Ok sim Lã Quero lã Lã Pronto Depois que eu construir pelo menos a cama Aí eu ponho os bichos para aparecer Porque senão não tem como Opa Agora sim Deixa eu pôr a crafting table aqui no chão Ó Aí Pronto agora vai dar para a gente ir atrás do Indominus Rex Finalmente Agora sim Agora sim Vou construir a cama E finalmente vamos conseguir ir atrás do Indominus Rex Ah E essa live vai estar disponível depois Quando a live acabar Essa live vai virar um vídeo E vai estar disponível para vocês assistirem depois Aí Opa Opa Obrigadão é que isso hein Aí opa Agora então já construiu a cama Eu construí não construí? Não não construí não Aqui faz assim Não não é assim não Richard Que isso Richard É assim hein Não liguem por eu ser noob não Porque Eu sou um pouquinho noob mesmo no Minigapt Pronto Vou pôr uma caminha aqui Que isso hein Pôr uma cama aqui Mimi Ah Mimi Pronto Mimi Agora mimindo Mimindo Acorda rápido Ae acordou Dia Finalmente dia Agora o que que eu faço Eu venho aqui em opções E coloco No No hard não né Que aí já é demais né Agora eu coloco no normal Agora tá normal hein Agora vai aparecer bicho normal Pronto 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 Agora tá normal hein Agora vai ter tudo Qualquer tipo de bicho E agora Agora finalmente temos paz né Agora podemos fazer o que? Vamos deixar a cama aqui do lado Pra gente Né Opa Acabou isso aqui Aí Isso Vamos deixar a cama aqui do lado E vamos Construir o que? Isso aqui pra pegar machado A gente precisa de machado Porque com machado Vamos pegar madeira Que com a madeira Vamos fazer uma picareta E com a picareta Vamos pegar pedra E com a pedra Vamos pegar ferro Entenderam? Se vocês não entenderam Nem eu entendi Porque eu falei muito rápido né Nem eu entendi o que eu falei agora Mas vocês entenderam né Eu não entendi Mas vocês entenderam Opa Aqui ó Essa árvore aqui é gigante Vai me dar muita madeira Então vamos pegar essa árvore aqui Queba 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 Vamos pegar essa árvore aqui então Vamos dar um comentário aqui Elson Lopes Oi Oi Elson Lopes Opa Quebrando Nossa que demora Pra quebrar essa madeira Sabe por que Sabe por que Você tá demorando Pra quebrar madeira Porque quando essa madeira Quebrar Vai quebrar a árvore inteira Não só a madeira Então quebra aí Tá quebrando Tá quebrando Tá quebrando Que isso hein Quebra rápido Chuva Aí agora choveu bastante madeira Pronto Pronto Quase quebrou o machado Aí pega bastante madeira aqui Madeira Pronto Madeira infinita Pronto Aí A gente tem 44 madeiras Com essas madeiras Vamos construir Machado Isso Machado Precisamos de machado Pronto Agora põe isso aqui Machado é assim Não machado não Picareta De que você tá arrumando Pronto Picareta Pronto Agora vamos achar Pedra Opa tem pedra aqui Oi carneirinho Nossa O que é porco na montanha É a montanha dos porcos É o porco tanha Só tem porco na montanha A montanha dos porcos Opa ali tem Opa que árvore que é essa Deixa eu tentar pegar Opa Dá pra pegar essas coisas Frutinha Fruta Alimento Olha aqui É a montanha dos porcos Porco aranha Porco aranha Pouco porco E mais aranha Opa Que isso hein Hoje tem Carne de porco No jantar Não é verdade O porquinho Vem cá porco Tô com fome Quero alimento Vem cá O que isso hein porco Eu vou pegar o porco Vou pegar os porco aranha É porco aranha né Porque tão tudo escalando a montanha Porco aranha Porco aranha Pouco porco E mais aranha Vai descer Na tua teia Você não é assim Faz o machado Depois faz uma picareta O meu inscrito aqui Ele comentou aqui ó José Daude Teixeira Não entendi Você primeiro não é assim Que faz o machado Depois faz a Uma picareta Então faz o machado É Eu não entendi o que ele falou E ela também não entendia O que eu falei Porque eu falei muito rápido Nem eu entendi o que eu falei Que isso Deixa eu ler mais um comentário aqui hein É Touro e Carnotauro Queimado Que nome que é esse hein Manda salve Ou caço você a noite Que isso Eu não caço a noite não Salve pra você hein Salve Carnotauro Não é Touro Touro Ou Carnotauro queimado Agora sim falei certo hein Então agora vamos pegar a pedra aqui Que a gente precisa Construir um machadinho melhor né Só vamos pegar um pouquinho De pedra suficiente aqui Eu acho que eu nem vou voltar lá Pra pegar Naquela crafting table Porque eu acho que dá pra gente Usar a crafting table Que a gente tem Que dá pra gente fazer Uma crafting table né É claro que dá Eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu já sabia já Pronto agora Opa olha a fruta Cadê 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 Olha aqui a frutinha Deixa eu comer essa fruta Vamos ver se vai bem Alimento Nossa Essa fruta enche quase nada de fome É melhor nem se alimentar Que não tampa nem um buraco do dente Esse alimento De tão pouquinho que é Opa o porco aranha Desceu Eu vou te caçar depois Viu porco aranha Viu Ó Que isso Vou te caçar depois Espere Cadê Tem mais um tanto de porco aranha Aqui ó Tanto de porco aranha Então agora vamos pegar o que A crafting table Vamos pôr a crafting table Aqui Quer dizer crafting table Agora vamos fazer o que Pôr isso aqui Isso aqui E construir Uma picareta da braba Uma picareta da braba Pronto Agora construir uma picareta da braba Pegar pedra Pegar mais pedra E a gente constrói Nessa casa E vamos atrás Do indominus rex A gente precisa achar O indominus rex O mais rápido possível Porque eu quero caçar Esse indominus rex rápido Eu quero caçar O indominus rex Nessa live mesmo Não sei se vai dar tempo Mas vamos tentar né Porque essa live Vai acabar daqui o que Vai demorar uma pouquinho Ainda pra essa live acabar né Comentei Até que hora Que vocês querem Que essa live dura hein Comentei Até que hora Que vocês querem Que a live vai Dependendo do que Vocês comentar A live vai até esse horário Vamos ver O que vocês vão comentar né Então agora deixa eu ver Pronto Peguei bastante pedra E com a pedra O que eu vou fazer Fornalha Preciso de fornalha Fornalha é assim Opa Aí acertei de primeira Quem disse que eu não sei Construir no Minecraft Eu sou um construtor Ah e pra falar a verdade Construir casa Eu acho que Eu sou um pouco bom Pra construir casa Que é isso hein Não é migabando Mas eu acho que sou muito bom Pra construir casa Vocês querem ver Eu construindo uma casa Vou construir uma casa agora Pra vocês verem Como eu sou muito bom Construindo casa Fica vendo ó Ó Olhem pra vocês verem Como eu sou muito bom Construindo casa Olhem pra vocês verem Como eu sou bom Construindo casa ó Eu ponho uma madeira aqui Outra madeira aqui Outra madeira aqui Põem essa madeira aqui Essa madeira aqui Eu subo Subo Põe isso aqui Isso aqui Isso aqui Calma que tá no início hein Vocês vão ver como Eu sou um bom construtor Assim Assim Pera aí Assim Põe isso aqui assim Assim Pera aí Pera aí Não julguem ainda Que não tá pronto Aí isso aqui Eu faço aqui assim Tá vendo Aí eu faço isso aqui Assim Subo mais um aqui Mais um aqui Assim tá bom Faço assim ó Aí pra economizar madeira Eu faço isso Isso Tá vendo Aí ó Aí eu ponho a porta aqui Pronto Tá pronta a casa E tem até Tem até tanto solar na casa Viram como eu sou um bom construtor Pronto A melhor casa do mini gift Olha aí Tem casa melhor Nossa Parece uma chaminé minha casa né Parece uma chaminé minha casa Que isso Tem ó Chaminé Aí ó A casa chaminé Viu Eu sou um bom construtor Não tem como não Mas brincadeira hein Quando a gente for construir minha casa de verdade Eu vou construir uma casa bem bem construída mesmo Vai ser duas chaminé Tô brincando Opa Olha a caverna aqui Essa caverna deve ter muito minério Já tô com a picareta de pedra? Já Então vamos pegar aquele carvão que tá ali em cima Vamos fazer tocha E vamos explorar Essa ca... Eu pensei que a caverna era gigante Mas É... Ela não é Mas então eu vou pegar carvão Porque pelo menos carvão tem né Aqui eu vou pegar uns carvãozinhos Uns carvão pra fazer tocha Vamos fazer... Precisamos de tocha E o Rex Você vai vir né Rex Tá demorando já demais O Rex exagerado pra... Vocês não tem ideia O quanto de tempo eu tenho que esperar ele Pra conseguir gravar os vídeos viu Mas na próxima live ele já vai Eu só vou iniciar a próxima live Quando ele já estiver pronto Pra não precisar esperar ele viu Na próxima live já vamos iniciar com o Rex aparecendo Esse chato Mas até que é um alívio Porque eu não tô sendo mordido por ele né Vamos pegar aqui mais carvone Carvone aqui Mais carvone Pronto Pronto Pegamos carvão Agora que pegamos carvão Vamos fazer uma tocha Fazendo a tocha Vamos pegar ferro Fazendo... Vamos... Isso Pra não demorar muito pra gente caçar o Indominus Rex Eu vou fazer assim Vamos na caverna Pegar ferro Depois que a gente pegar ferro Eu vou fazer uma armadura de ferro E espada de ferro E vamos ir caçar O Indominus Rex Ou caçar não né Que eu quero ele do meu time também né Então eu não sei se eu vou caçar ele Que isso hein Enquanto isso Vamos ler comentário Ler comentário Deixa eu ver Ler o comentário de algum de vocês Guilherme Machado Manda salve Salve Guilherme Machado É nóis Pronto Agora vamos lá Vamos lá Vamos lá construir Vamos construir aqui o que agora Vamos pôr aqui na nossa casa Muito bem construída Que a gente fez aqui Vamos fazer o que nessa casa Muito bem construída Vamos pôr A fornalha aqui Agora a gente vai quebrar aqui Quebra aqui Quebra aqui Quebra aqui Cadê 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 a crafting table Ah eu não sei Cadê a crafting table Vamos construir outra Tô com preguiça de buscar aquela né Tô com preguiça de buscar aquela crafting table Então Aqui Pera aí Pera aí agora então Vamos pegar aqui o que hein Aqui vamos construir outra crafting table Pôr a crafting table Aqui Pronto Aí ó Agora pôr a crafting table aqui Pronto Agora é só a gente buscar a nossa cama Cadê a nossa cama Caminha Eu esqueci Onde tá a nossa cama Eu esqueci Cama O que é isso hein cama Eu acho que tá ali na frente Olha o tanto de vezes que eu já morri Olha o tanto de negócio no céu Isso tudo é quando eu morri né Opa aqui tem mais ovelha Onde tá a minha cama Eu esqueci Ah não Achei 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 Tá aqui tá aqui Pega a cama Deixa essa crafting table Cadê a cama Ah tá aqui tá aqui Pensei que a cama tinha sumido Pensei que tinha perdido a cama O que é isso hein Opa uma cabrinha Ó que cabrinha mais bonitinha Ó cabrinha Você é tão bonita Ó cabra linda hein Me dá carne cabra Me dá carne Eu quero carne cabra Cabra Não fiquei com dó Eu fiquei com dó dessa cabrinha Porque essa cabrinha é muito fofinha Desculpa Ó cabra Desculpe você me perdoa Eu te dou uma maçã Se você me desculpar Eu não tenho agora maçã Mas depois eu acho uma maçã pra você tá Me desculpa Agora Eu vou virar vegetariano Eu não vou mais comer carne de cabra não Vou comer só carne de porco Olha lá Os de carne dos porco-aranha lá em cima Olha lá os porco-aranha 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 Olha o tanto de cabrinha aqui Eu vou ter uma criação de cabra né Pronto agora vamos pôr nossa cama Aqui na nossa casa Super mega blast Construída Ah nossa casa não tem porta né Deixa eu construir uma porta pra nossa casa Como que construir porta? Olha ó Porta Porta em inglês eu sei como que é É door Porta em inglês é door É door D-O-O-R Não não pus pra escrever aqui D-O-O-R Door Pronto Então é assim Vamos construir uma casa É já aprendi Já aprendi Já aprendi É assim Olha nossa porta é rosinha Deixa eu pegar aqui Combinou Combinou Nossa tem até um coração na nossa porta Deixa eu ver Olha Tem um coração na nossa porta Aê gostei Gostei Agora vamos A mimir A mimir Vamos mimir aqui Ah não dá pra mimir não Eu queria mimir Que que é isso hein jogo Eu só posso mimir a noite Eu quero mimir de dia Eu quero mimir a noite Eu quero mimir a hora que eu quiser Que que é isso jogo O jogo proíbe a gente de mimir a hora que a gente quer né Agora eu já posso mimir? Ainda não O jogo Nasceu mais frutinha aqui Vamos pegar fruta 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 Essa frutinha é boa Essa frutinha é boa Agora vamos voltar pra Cadê minha Ah não a casa tá aqui ó Olha aqui ó Olha sol Se põe sol Eu quero mimir Ah mimir Ah mimir Quer mimir Mimir hein Que que é isso hein Então deixa eu agora fechar aqui a porta Pronto Tá na hora de mimir Ae vamos mimir E vamos Pera aí Aumentei eu Tô glândula agora né Agora vamos mimir Não já acordei já Nossa acordei rápido Oxi Olhem isso Eu dormi dentro da casa certo E acordei do lado de fora É um mini bug É um mini bug Não é verdade? Mini bug Ultrapro Ultrapro Comentou Ele é Que que é isso hein Ultrapro Só porque minha casa é rosinha Que que é isso hein Não pode nem manter casa rosa Hoje em dia né Olha a casa rosa Com o coraçãozinho na porta né Casa rosa Com o coraçãozinho na porta É coisa de bem macho mesmo É coisa de Quem é muito macho Então Essa casa aqui Com o coração na porta É casa de macho mesmo É macho mesmo Que isso hein Ultrapro Que isso hein Vitória Gomes comentou Noob Que isso Que isso Eu sei que eu sou noob Não precisa Que isso hein Vitória Não precisa jogar na cara Que eu sou noob não Eu sei Eu sei que eu sou Agora eu tô triste Mentira Eu sei que eu sou noob mesmo Só tá falando verdade Pra mim Falando verdade Eu sou noob Então Agora Vamos pegar aqui Nossos material Pronto Tamo aqui Vamos fazer o que agora né A picareta Nós já fez Já Nós precisa de fazer tocha Como que faz tocha Ah lembrei 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 Vamos fazer milhões de graveto Faz assim E mais assim E assim Mas não é assim que faz tocha não Eu 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 É Eu pensei que era assim Mas não é assim Ah peraí Lembrei Lembrei Que isso hein Ah sim Pronto Fazer tocha infinita Pronto Temos bastante tocha E agora então Ai eu preciso Me alimentar Esqueci do alimento Peraí Peraí Põe carne no fogo Carninha aqui Ih cadê madeira Ih não tem madeira Vai Vai a picareta mesmo Vamos torrar a picareta Ai eu não fiz espada Preciso de espada Que isso hein Espadinha Espada de pelda Como que faz espada É assim É lembrei Pronto Agora que nós fizemos a espada Vamos caçar Peraí Peraí Boguei Boguei Agora que fizemos a espada Vamos caçar Peraí Peraí Agora que fizemos a espada Vamos caçar Nada mais nada menos Que os porco aranha Vem cá porco aranha Preciso de alimento Porco aranha Eu preciso descer a caverna Pra pegar alimento Peraí Eu preciso descer a caverna Pra pegar ferro Tendo alimento no inventário Vem cá porco aranha Que isso hein Porco aranha Porco aranha Oh porco aranha Vou chegar aí Eu vou caçar você Porco aranha Preciso de alimento Peguemos o porco aranha Toma porco aranha Toma Toma Peguei Tem mais um porco aranha Vem cá porco aranha Vem cá Eu não vou te caçar não Oh porco aranha Que isso Oh porco aranha Eu não vou te caçar não Porco aranha Que isso Eu não caço o porco Vem cá porco aranha Eu vou te fazer carinho Vem cá porco aranha Que isso hein Eu não Eu não vou te caçar Eu não vou caçar o porco aranha não Porquinho-aranha Que isso, hein, porco? Não vou te caçar, não Vem cá, toma, toma, toma É, eu caí, hein Opa, tem um porco-aranha ali embaixo, vem cá, porco-aranha Toma, porco-aranha, toma, toma Você não é tão aranha, né, você tá aí embaixo Nossa, o tanto de porco aqui, alimento, alimento Vem cá, alimento, que isso, hein, porco Ai, cadê? Tão sumindo, volta aqui, aí, volta aqui, porquinho Aê, pegar mais um porco-aranha aqui Cadê outro porco-aranha? Mais um porco-aranha ali, ó, porco-aranha, hein Vai, porco-aranha Opa, tem mais dinossauros por ali, né Tem dinossauros Precisa caçar um pouquinho de carne de dinossauro também Porque a carne de dinossauro enche a gente Por bastante tempo, né Mas, vamos se alimentar agora, que eu não consigo nem me correr mais Já tô, deixei de me alimentar Enquanto isso, vou comer essas frutinhas Nossa, eu gostei demais da nossa casa, olha aqui, ó A casa é de bem macho mesmo, né Coraçãozinho na porta, toda rosinha, gostei da minha casa Minha casinha Agora vamos vir aqui, vamos construir o quê? O que que eu ia fazer? Não, não vou construir nada, não, Richard Porque aí, você é burro? Você vai Buscar o alimento que tá aqui dentro, isso, alimento E aqui, ó, madeira, vamos pôr madeira ali Aí, vem cá, pedra Ah, eu não consigo pegar a pedra Pedra Eu vou ter que quebrar a cama, vem cá Aí, peguei a pedra, pronto Agora vamos pôr Não, a cama vamos levar pra caverna com a gente, né Ai, mas eu tenho que esperar a carne ficar pronta Enquanto a carne não ficar pronta Vamos pegar mais porco-aranha Porco-aranha, porco-aranha Pouco-porco e mais aranha Vai descendo a sua teia Vem cá, eu porquê esse porcaranha Vem cá, vem cá, porcaranha, porcaranha Vem cá, porquinho, porquinho Ó, porquinho bonitinho, hein Não vou te caçar, não Olha que porquinho Comenta aí, esse porquinho é fofo, né Esse porquinho só vai ser mais fofo Na minha barriga Vem cá, porco, vem cá Vem cá, porquinho, vem cá Vem cá, eu preciso de alimento Aê, pronto Agora você vai ficar mais fofinho dentro da minha barriguinha, não é verdade? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver É Ricardo Conceição comentou Rex, vem logo Seus fãs estão te esperando Ô Rex, vem logo Seus fãs estão te esperando É verdade, né, Ricardo É Seus fãs estão te esperando Vem Vem que seus fãs estão te esperando É que é isso, hein Comentei Hashtag Rex, vem logo Pra ele vir rápido Ó, quem que colocou essa tocha aqui? Eu não lembro de ter colocado a tocha aqui, não Tô ficando dojo Pronto, vamos pegar aqui Agora isso aqui Levar madeira E pronto Vamos começar A minerar Agora é só a gente achar uma ca... E aí, Creep Opa, sai daqui, zumbi Que isso, hein Aí, tô pegando fogo Aí, socorro Corre Aí, tô pegando fogo, socorro Aí, vem carninha Vem carninha, vem carninha Aí, sai daqui, zumbi Aí, eu tô pegando fogo Sai, zumbi Ah, não, eu não quero ser caçado Aí, vem cá, porquinho Vem cá, eu preciso de alimento Ah, não, já tem bastante alimento Não tem? Ah, tenho Tchau, porquinho Seu dia de short, hein, ó Tá com sorte hoje, hein, porquinho Que eu já Já tem alimento aqui, Evil Senão ia te caçar você, hein, ó Pronto, vamos mexer bastante a fome Pronto Agora vamos atrás Do... Dos ferros, né Que depois que a gente conseguiu os ferros Vamos ficar full armadura de ferro E vamos achar Um indômenos rex Não é verdade? Verdade Eu fiz de propósito, viu, gente Foi de propósito Eu sem querer Eu puxei o ferrinho aqui O ferrinho que tem aqui do lado Tem um ferrinho aqui Que puxa na cadeira Que ela faz assim, ó Aí eu fui me apoiar aqui E foi Uh Não liguei meu momento loucura, não, tá? O rex gritou ali de fundo É que vocês não escutaram, não Aí o rex falou Ele é louco Não, eu não sou louco, não Viu, rex? Que isso, hein Então agora vamos atrás da caverna, hein Vamos atrás de uma caverna Aquela caverna ali, ó Vou mostrar pra vocês Pros inscritos que chegou na live agora Essa caverna aqui Parece ser gigante, né Olha aqui Parece ser uma caverna gigante Maior que tudo Que já foi visto no planeta Mas quando entrar dentro Não é uma caverna É nada É só um buraco na montanha Então vamos atrás de uma caverna de verdade, né? Ai, ai, machuquei Opa, cabrinha Tudo bem com você, cabrinha? Então tá Então agora vamos atrás De ferro Pra gente conseguir ir atrás Do Indominus Rex Eu quero achar o Indominus Rex Nessa live ainda, hein? Cadê? 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 Deixa eu ler já um comentário Mundo Mágico Dali Comentou Oi Oi, Mundo Mágico Dali Deixa eu ver outro comentário aqui Alisson Cabral Oi, oi Oi, Alisson Cabral Então agora Oi, cabrinha Tudo bem com você? Ô, cabrinha Ô, cabrinha bonitinha, hein? Nossa, cabrinha é muito bonita Cabrinha fofinha Aqui, cabrinha Você quer alimento? Toma um alimento aí pra você, ó Por eu ter te batido naquela hora, tá? Você me perdoa Por ter te batido naquela hora, né? Ô, cabrinha bonitinha, hein? Ó que cabrinha Toma, vai, alimento aí Agora eu vou comer seu alimento Tá tudo meu aqui, ó Alimento Opa, tem uma caverna aqui Tem uma caverna Não, não é uma caverna isso aqui, não Pensei que era uma caverna Me iludi Oi, ovelha Tudo bem com você? Ovelhinha Me dá um pouquinho de lã, hein? Vem cá Pronto, lã Ah, lembra que tinha uma caverna ali na frente? É onde... Mas o ruim Que eu sei onde tem uma caverna Mas a caverna está protegida por um rex E vocês lembram, né? E se eu caçar esse rex O rex que mora aqui comigo Que já já vai aparecer na live Ele vai me caçar se eu caçar Aqui, ó Já chama ele, já Ó O rex bonito Ó, que rex bonito, hein? Eu só quero entrar na... Oi, tem raptor aqui Corre Aí eu não posso ser caçado, não Aí Tomar cuidado Tomar cuidado Corre Corre Olha, deixa eu ver que vai ser Sobe, 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 sobe Deixa eu ver Passou um comentário aqui É Vitória Gomes Tá faltando luz Tá faltando luz? Deixa eu chegar mais perto da luz aqui, ó Luiz aqui, ó Opa Ah, você disse que tá faltando luz, ó Fica vendo agora faltar luz de verdade, ó Escuro Dia Noche Dia Noche Dia E noite Dia Noche Dia Disfarcem Disfarcem minhas loucuras, viu? Ó, aqui tem uma caverna Ó, rex, hein? Toma aí, ó Ai, rex, tô brincando Vamos lá Ali, a caverna fica ali na frente Lembrei A caverna fica ali na frente Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Sérgio França comentou Caça o rex Se eu caçar o rex O rex da vida real vai me caçar, né? Eu não posso caçar o rex, não Que isso? Se eu caçar o rex Eu tô lascado, né? Eu não posso caçar o rex, não Que isso, hein? Aí o rex daqui que mora comigo aí vai me caçar Se eu caçar o rex do... Ai, tem um dilofossado aqui Não, 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 não Por favor, não quero ser caçado Cansei Ai, eu quero achar uma caverna Eu só quero achar uma caverna Pegar ferro E ir atrás do Indominus Rex Precisamos de achar o Indominus Rex, hein? Ah! E a próxima live que vai ter no canal Vai ser de Roblox E eu irei jogar com vocês Roblox Então, fiquem espertos Me sigam lá no Instagram O meu Instagram está lá no primeiro O meu Instagram está na descrição Me sigam lá no Instagram Porque quando eu for fazer live de Roblox Ou qualquer outra live Eu vou avisar no Instagram Para vocês poderem vir participar da live Não é verdade? Então, me sigam lá no Instagram Que isso, hein? Me sigam no Instagram Então, cadê? Tem uma caverna por aqui, não tem? Opa, olha a montanha e astelo ali A montanha e castelo Ai, preciso de alimento Já acabou o alimento? Ah, não Tem uma carninha flita aqui, ó Alimento Alimentar aqui Alimento Pronto Ali Achei uma caverna Tem uma caverna ali Finalmente 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 uma caverna Caverna Ae, caverna Finalmente E tem uns porquinhos aqui também Oh, que porquinho Mais bonitinho Antes de eu entrar na caverna Eu vou pegar um porquinho Vem cá, porquinho Alimento Alimento Vem cá, porquinho Que isso, hein? Pronto Porquinho já foi Um porquinho Falta outro Cadê? Ae, porquinho Vem cá, porquinho Alimento Vem cá Eu preciso entrar com bastante alimento Para a caverna, né? Nossa, só de chegar perto Ele correu Ele sentiu a maldade Volta aqui, porquinho Volta aqui Volta aqui, volta aqui Volta aqui Ae, peguei bastante alimento Agora vamos pegar as Tocha Tocha Cadê? Tocha Pronto Luz Ai É... Eu não assustei não, hein? Sai daqui, zumbi Ah, o que é isso, hein? Sai daqui, zumbi village Village zombie Toma Vou pegar uma carninha de zumbi aqui Agora vamos clarear a caverna E vamos atrás de Ferro Opa Que susto Eu pensei que isso aqui ia cair Vamos atrás de ferro Ai, esqueleto Não, 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 não Não, não Não, não Não, eu não quero ser caçado Não, sai Sai, sai Não, 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 me caça Não, não Não, não Não, não, não Tô lascado, tô lascado Pera, eu não quero ser caçado Eu não quero Eu não quero Eu não quero Vai, vai Pera, ai Tô escondido aqui, hein? Eu não quero ser caçado Eu não quero Deixa eu pôr uma tochinha aqui É... Comenta aí Como que eu saio dessa caverna agora sem ser caçado? Eu não quero ser caçado Ah, não Já sei Vai, comenta aí ideias Mas por enquanto eu vou fazer uma coisa que eu pensei aqui, ó Eu vou quebrar isso aqui Ai Vai, vai, vai Eu vou quebrar isso aqui E vou colocar uma crafting table Rapidão Uma crafting table Pronto, uma crafting table rosinha Que eu gosto Porque a crafting table rosa é mais bonita Que é isso, hein? Aqui, ó Eu coloco uma crafting table rosa aqui Agora eu clico aqui E pego pedra Faço assim com a pedra Pego o baú Isso, baú não, né? O forno Pronto, agora que eu fiz o forno O que eu vou fazer? Eu vou cavucar o chão Vou pular Abrir o forno Vou colocar todas essas carnes que a gente pegou E vou colocar muita madeira Aqui, muita madeira Pronto Agora Vamos esperar essa carne Agora vamos esperar essas carnes toda fritar E depois que essas carnes toda fritar A gente come E sai pra batalhar com os esqueletos, hein? Comentei Hashtag força Porque eu tô com medo Porque tem a chance da gente ser caçado pelos esqueletos, hein? Todo mundo com a hashtag força Por favorzinho E o hinho, hein? Ok, isso, hein? Hashtag força Então Deixa eu ler aqui os comentários enquanto isso Enquanto a carne frita É Sandra F Barcolo Sandra Barcolo, eu acho Sandra Barcolo comentou Manda salve, por favor Salve Sandra Barcolo Barcolo É nóis Salve, salve, salve Deixa eu ver Raposa Gamer comentou Hashtag força Obrigado pela hashtag força Todo mundo Hashtag força Verão 84 Salve, salve Pamela Santos Hashtag força Hashtag força, hein? Obrigado Hashtag força João Pedro Hashtag força Valeu Agora será que já fritou bastante carne? Vamos ver se fritou bastante carne Alimento Pronto Já fritou uns alimentinhos aqui Então vamos se alimentar agora Alimento, 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 alimento Pronto Vamos esperar a vida encher E vamos sair Na missão De derrotar esses esqueletos Será que vamos conseguir? Eu não sei, tô com medo, hein? Mas chegou a hora de finalmente a missão Agora Vamos quebrar aqui Quebra, 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 quebra Vamos enfrentar esses esqueletos Opa, esqueletinho Toma Toma Aí, o esqueleto já foi, hein? O já foi Cadê o outro? Tô preparado pro combate Vem cá Vem cá É guerra Guerra os esqueletos Cadê os esqueletos? Os esqueletos, hein? Ainda bem que foi embora, não é verdade? Então vamos colocar mais tochinha aqui O esqueleto foi embora Pronto Vamos achar o ferro agora Tochinha aqui Tochinha ali Mais tocha aqui Tocha aqui Tocha aqui E pula Tocha aqui Ai, ai, creep Ai não Tem um creep Ai, ai, ai O creep O creep Que isso, hein? Eu assustei O creep Que isso, hein? Toma Ai, não, não O creep O creep Fê cabum Pronto Agora o que a gente vai fazer Vamos pegar Isso aqui Não, peraí O que eu tô arrumando? Aqui, ó Vamos tirar essa água daqui Pra não atrapalhar Pronto O creep Saiu daqui de cima Tem mais caverna pra cá Pra cima? Deve ter Deixa eu quebrar isso aqui Opa Não, não tem mais caverna pra cá Opa, tem sim Tem uma coisa ali embaixo Deixa eu ver Opa Eu não achei ferro Tem que ter ferro Ô ferro Aparece a ferro Preciso de ferro O que é isso Branco aqui na caverna? O que é isso? Deixa eu ver O que quebra isso Comenta aí O que é isso aqui na caverna? Esse chão aqui Eu não sei Deve ser do mod, né? É do mod É o que? Deixa eu ver o nome É Marble Sei lá o que é Marble Eu não sei Lê inglês Comenta aí O que que é isso aí Porque eu não sei Eu não sei Vamos construir aqui Pronto Corre Agora aqui Achamos carvão Pelo menos A gente precisa de bastante carbone Mas a gente precisa do ferro Logo pra gente ir atrás Do Indominus Rex Não é verdade? Precisamos de achar O Indominus Rex Urgente E tem dinossauros Ali pela frente Tem dinossauros ali Fernanda Aziz Eu vi um Dima Onde que você viu o Diamante? Cadê? Ah, disse que viu um Diamante Cadê o Dima? Diamante Cadê o Diamante? Cadê o Diamante? Nossa, é verdade É um Diamante isso aqui? Não É o Diamante Parece que é um Diamante Nossa Obrigado Ela comentou Eu vi um Dima Obrigado por me avisar Fernanda Muito obrigado Viu? Porque por isso que é bom Gravar com os inscritos Viu? Porque por isso que é bom Fazer live, né? Porque vocês me ajudam Obrigado, hein? Ok, isso, hein? Obrigadão Obrigado, obrigado, obrigado Aê, achamos um Dima Mas se eu quebrar com essa picareta Será que eu perco esse Diamante? Eu acho que eu perco, né? É bom a gente fazer uma picareta de ferro Ó, já sabemos onde tem Dima Então agora vamos atrás de picareta de ferro Vamos ter que achar ferro Onde vai ter ferro? Vamos cavucar essa caverna mesmo Atrás de ferro Vamos, bora, bora, bora Bora atrás de ferro Vamos atrás de ferro Ferro, ferro, ferro Ah, mas eu tô com a preguiça De descer lá embaixo Ah, eu quero achar ferro Ah, vou tentar quebrar com essa picareta Mesmo Todo mundo com a hashtag aí Vai que esse mod aí Não quebra o Diamante Então todo mundo com a hashtag Força Não, força não Todo mundo com a hashtag Diamante não quebra Não, Diamante não quebra Eu tô falando coisa errada Todo mundo com a hashtag Diamante não desapareça Agora sim, hein? Agora sim É o Diamante Que isso, hein? Não desapareça, hein? Ó, por favor Não desapareça, tá bom? Vai Ai, não desapareceu Oxe, eu me iludi Não é Diamante? Que, 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 que é isso? É Lua Diori Eu não sei o que que é Lua Diori Eu queria Diamante Não queria Lua Diori O que que é Lua Diori? Eu não sei Eu queria Diamante, ó Pensei que era Pensei que era Diamante Tô triste agora Aqui Ultra Pro comentou Não é Dima Verdade, Ultra Pro Não era Dima Nossa, Ultra Pro Cê tá aqui desde o início da live Aê, obrigado aí, Ultra Pro Ultra Pro tá aqui desde o início da live Comenta aí se vocês também estão aqui Desde o início da live Ah, não acredito Não era Dima Me iludi Foi tudo uma ilusão Vamos atrás de outra caverna Essa caverna aqui é ruim Pegar minhas tochinhas E vambora Agora eu comecei a soluçar Agora eu não quero soluçar não Pare de soluçar Tô soluçando agora Opa E aí, Poiquinho Se protegendo da chuva, né Mas pra falar a verdade Você devia se proteger de mim Porque eu quero carne Vem cá, carne, carne Carne de Poico Pronto Agora vamos atrás de Alimento não, né Vamos atrás de outra caverna Tá chovendo Ah, eu vou mimir, né É melhor eu dormir antes de sair atrás, né Pra mim não ser caçado Então vamos colocar uma cama aqui pra dormir Cadê a caminha? Que isso, hein Aí, uma cama aqui Uma caminha Mimi Ah, mimi Pronto Mimi Enquanto eu mimo Deixa eu ver José Antônio comentou Eu estou Ele disse que está desde o início da live Então obrigado aí por estar desde o início da live, hein Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Brinha Matheus comentou Rex feio Verdade, Rex é feio É Não sei se não é feio não, hein Isso não vai vir para a live O Rex O Rex está enrolando demais hoje, né O Rex está Enrolando muito Muito Está demais, né Está enrolando demais Precisamos de achar o ferro logo Porque a live Daqui a pouco vai acabar Então precisamos achar o ferro logo Para conseguir ir atrás De um nome nos Rex Mas comenta aí Se vocês querem que a live Dure mais tempo Comenta aí Todo mundo com a hashtag Live Dure mais tempo, hein Então agora vamos Vamos aqui Vamos atrás agora Pegar minha caminha E vamos atrás do ferro Que a gente precisa achar o domino nos Rex Ainda nessa live Precisamos Precisamos achar O domino nos Rex Oi domino, hein Oi Vai antes precisamos achar uma caverna, né Porque sem caverna A gente não acha o domino nos Rex E aí cabritinho Me é para você também, tá bom Me é Tá tu também Tá bom Tá fazendo me é para mim Não te fiz nada Tá fazendo me é para mim Pera aí Eu esqueci Eu esqueci A fornalha Com toda a minha carne E todas as minhas madeiras Na caverna, né É cada coisa Corre Opa Deixa eu ler aqui um comentário Que passou correndo Live Aqui, ó Vanessa Silva Live dura mais tempo Vai durar mais tempo Pera aí Pera aí um segundo, hein Deixa eu ver o negócio aqui Opa, tá tudo certo aqui Tá tudo certo aqui Eu pensei que tinha um negócio errado na live Mas tá tudo certo Ainda bem, né Deixa eu Agora deixa eu quebrar aqui Abre aqui Pronto Peguei a calne Peguei isso aqui também Pronto Pronto, agora tá tudo certo A craft table deixa aí Eu faço outras mil, né Então agora vamos achar Atrás de caverna A gente precisa de uma caverna Eu preciso de uma cavernita Ô caverna Que isso, hein Preciso de caverna Pra pegar ferro Senão não tem como A gente precisa do ferro Pra conseguir caçar Um domo nos rex, né Opa, achei uma caverna Ah, meu deus É a caverna? Vamos ver Tem um tanto de porco-aranha aqui Deve ter ferro por aqui, né É, deve ter ferro Deve ter ferro aqui em algum lugar Ferrinhos Opa Já me alimentar aqui um pouquinho Com a carinha do porco Ó, isso aqui tudo é carne de porco-aranha, né Porco-aranha Ó o tanto de porco aqui Já vou caçar mais porco Vem cá, porquinho Porquinho bonitinho Vem cá, porquinho Vem cá, porquinho bonitinho Que isso, hein Vem cá, vem cá, vem cá Aí, alimento Vem cá, porquinho Nossa, eu vou fazer os porquinhos Ser extinto, não é verdade? Porquinhos, vem cá Que eu tô com fome Vem cá, toma Aê, mais um porquinho aqui E toma E toma Vem cá, ok Aí, pronto Tadinho dos porcos Por que vão ficar extintos Que isso? Deixa eu ver Luiz Pan Eu vi o Indominus Rex Onde você viu o Indominus? Vocês viram o Indominus também? Eu passei pelo Indominus Rex sem querer Cadê o Indominus? Opa, tem uma caverna ali, ó Mas eu passei pelo Indominus Rex sem querer Eu comentei se eu passei pelo Indominus Rex Eu não vi ele, então Então eu já chamo Indominus Rex Só que eu não vi, não é verdade? Deixa eu ver aqui Olá, cadê o Rex? Deixa eu ver Deixa eu ver Rosa Silva Olá, cadê o Rex? O Rex, ele tá ali se arrumando até agora Na próxima live Eu já vou iniciar com o Rex aqui, tá? Porque eu não pensei que ele ia enrolar tanto assim Ele tá enrolando demais mesmo Concordo com vocês, escrito Rex Tá demorando demais Cadê o Rex? Opa, aqui uma caverna Ah, e tem a ferro Opa, o que é isso? Ah, não sei Já tô aqui mesmo Então vamos pegar, né? Já tô aqui mesmo, né? Pegar isso aqui mesmo Já tô aqui mesmo É esmeralda isso aqui? Não, não é esmeralda Não sei o que é isso Deixa eu ver, deixa eu ver Ori Copper Ori Não sei, né? Então não sei o que é isso Então... Olha aí, machuquei Tá, cadê? Cadê, cadê, cadê? Cadê uma caverna? A gente precisa achar uma caverna Porque sem ferro Não tem como a gente caçar um índone nos Rex, né? Precisamos achar uma caverna Tudo que falta é uma caverna Caverninho Opa, aqui Será que aqui tem uma caverna? Porra, pula Aqui é uma caverna? Aí é uma caverna Achamos uma caverna Finalmente Achamos uma caverna Bora explorar essa caverna Uma caverna deve ser gigante Olha que gigante Que é essa caverna que achamos Nossa Gigantesca Uau Que raiva Pensei que a gente tinha achado Uma caverna gigante Foi esse projeto de caverna aqui Esse buraco É um buraco no chão Isso aqui só É um projeto de caverna Isso aqui não é uma caverna não Me iludi Aí eu fiquei tão feliz Por exemplo, que a gente tinha achado uma caverna Foi tudo uma ilusão E aí, porco-aranha, tudo bem? Agora eu vou parar de caçar porco-aranha Senão eles vão ficar extintos, né? Ah, foi tudo uma ilusão Pensei que era uma caverna Só que não era um projeto de caverna Era um buraco no chão só Deixa eu ver se a gente acha uma caverna por aqui Porque a gente precisa do ferro Precisamos do ferro Para conseguir caçar um dominos Cadê o ferro? Cadê? Precisamos achar uma caverna Ô caverna, apareça Eu já estou procurando há uma hora Ô caverna Que isso, hein? Olá, ovelhinhas da montanha Tudo bem com vocês, ovelhinhas da montanha? Espero que sim, não é verdade? Opa Se eu cair em cima da ovelha eu tomo dano? Ai Opa, uma caverna Aí, finalmente uma caverna Tomara que essa seja uma caverna de verdade Nossa, finalmente Finalmente Uma caverna Agora eu estou feliz Feliz Finalmente 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 uma caverna Vamos explorar essa caverna Vamos explorar Caverna Tomara que tenha ferro Tomara que tenha ferro Tomara que tenha ferro Eu desisto Não Não, não 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 Vamos gravar Vamos Quando eu penso Quando eu me iludo Que finalmente A gente tem uma caverna grande É outro buraco no chão Outro projeto de caverna Eu não acredito Outro projeto de caverna Olha isso aqui Não, olha isso aqui Olha Fiquei tão feliz Vim de lá da frente Falei Nossa, achei finalmente uma caverna E é esse projeto de caverna Um buraco no chão apenas Um projeto de caverna Nada a mais que um projeto de caverna Sidmara Ter Terceiro É Sidmara terceiro Manda salve Salve Sidmara Ah, não acredito Era tudo uma ilusão Foi tudo uma ilusão Pensei que Pensei que tinha finalmente Achado uma caverna Mas foi tudo uma ilusão Tudo uma ilusão Tá, vamos atrás de outra caverna Porque isso aqui não é uma caverna É um projeto de uma caverna Eu tô bravo Tô bravo Projeto de caverna Então Vamos Vamos lá pra cima Vamos, vamos, vamos Vamos atrás Vamos atrás, hein Que isso Aí, vamos atrás de outra caverna Mas eu já tô triste Já tô procurando caverna Um tempão E o Rex não vem logo Ok, sem Rex E o Rex não vem logo Precisamos achar uma caverna Pensei que finalmente Achado uma caverna Era um projeto Era um buraco No chão Um projetinho de caverna Opa Eu lembro que Pra aquele lado Onde eu morri Vocês lembram que tinha um lugar Que tinha ferro No início da live? Verdade Lá tem ferro Só que o ruim Que lá tem tiranossauro Rex Tem raptor Tem dilofossauro E tem um tanto dinossauro Mas vamos tentar a sorte Quem não arrisca Não petisca Então vamos lá Vamos lá enfrentar lá Porque quem não arrisca Não petisca Não petisca Não é verdade? Deixa eu já ir me alimentando aqui Alimento 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 Pronto Pronto Deixa eu me alimentar Pronto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah e se vocês querem Uma live de Roblox E se vocês Peraí Buguei E todo mundo aí Com a hashtag Faça live de Roblox Vocês só vão comentar Hashtag Faça live de Roblox Se vocês quiserem Que eu faça uma live de Roblox Para jogar com vocês Então Foi para lá que eu morri Só que o perigo Que ali Tem dinossauros Mas vamos lá Vamos lá Corre Corre A gente precisa achar logo Uma caverna A gente está achando Projeto de caverna Uns buraquinhos no chão A gente está achando Uns buracos de meteoros Só que caiu no chão Foi um buraquinho Pera Vamos aqui pelo cantinho Deixa eu ver Vamos ver Richard Mike Stune Richard Você vai zerar o Minecraft? Eu não estou conseguindo Nem achar ferro Quem dirá Zerar o Minecraft? Mas eu tento né Ó Na próxima live De Minecraft Que tiver O Rex já vai iniciar A live Estando jogando comigo E na próxima live De Minecraft Já Já vamos fazer Tudo certinho Vamos pegar ferro Além de caçar O Indominus Rex Que eu vou tentar caçar hoje Na próxima live Vamos tentar capturar Todos os dinossauros do jogo Então comenta aí Se você quer Deixa eu ver Aqui Chegamos Tem ferro aqui Em algum lugar Só que o ruim Que aqui também tem dinossauros Muitos dinossauros Para falar a verdade Eu estou com medo Muito medo O que é isso hein Eu parei Parei Eu gosto de brincar Eu gosto de brincar com a boys Eu gosto de brincar com a boys Eu acho que vou beber um pouquinho D'água Eu estou com sede Estou com sede agora Deixa eu beber um pouco D'água aqui Oopi Clopi Eu estou falando sério Eu vou beber um pouquinho De água na vida real Eu acho Estou com sede Deixa eu ver É Ana Laura Magalhães Manda salve Salve Ana Laura Magalhães Então Finalmente Chegamos hein Agora é só a gente Achar a caverna Olha ali ó Olha um Rex ali ó Vocês estão vendo Um Rex ali na frente Vocês estão vendo Vocês estão vendo Estão vendo Estão vendo Estão vendo Vocês estão vendo Bem ali na frente Bem ali E tem um Gilofossauro aqui também Mas a caverna Fica aqui em algum lugar Cadê Tem uma caverna por aqui Cadê a caverna Caverninha Vem Aqui uma crafting table Minha abandonada Opa Ai tem Gilofossauro ali Tomara que eles não me vejam Ô Tiranossauro Rex Que isso hein Me caça não viu Que isso Ó ele está olhando Não é para mim não A gente O Tiranossauro Rex está olhando para mim Que isso hein Cadê 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 Não 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 Ele não ruge para mim não Ai cadê a caverna Precisamos achar a caverna Ai travou o Minigafix Pronto Voltou 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 Só foi uma travada rápida Ok Sem Indominus Não caça eu não hein Ó Indominus não né Tiranossauro Aqui Ah não Cadê a caverna Opa tem outro Tiranossauro ali É um casal de Tiranossauro que tem aqui Eu vou caçar um desses Rex É Eu não vou não É brincar É pegadinha Rex Que isso Rex Solta Solta esse pedaço de madeira hein Que isso hein Vai me dar madeirada não O Rex quer me acreditar Não O cinto também não Ó Não é o chinelo Vai me dar chinelada agora Que isso hein Rex Não dá chinelada não Que isso hein Ó Isso Pano no chão Pronto Vou caçar o Rex não Que isso Que isso E vem logo Aparecendo o vídeo Que isso A live vai acabar E você não veio ainda Oxe Já tá de noite Eu vou dormir aqui mesmo No meio do No meio da rua aqui mesmo Ponto A Mimi A Mimi Ai Desceu mais rápido Do que eu imaginei Era pra descer mais devagar Era pra descer um pouco mais devagar A cadeira Mas Mas desceu Muito rápido Não é muito rápido Deixa eu ver Deixa eu ver Olha para o celular Gumball Wardson Comentou Olha para o celular Estou olhando Para o celular Pera aí Agora Vamos quebrar essa cama Oi Rex Tudo bom com você E aí Rex Tudo bem Se eu dar uma espadada Nesse Rex aqui É Tô brincando Vou dar espadada Em Rex não Opa ele ficou bravo Que isso Ruge pra mim não É Rex Ai Eu tô brincando Rex Ai Ai corre Ai Corre Ai É bocadeirinha Ai ele tá vir atrás Corre Corre com Rex Ih tem outro Rex ali na frente Agora lascou mesmo E aí Rexinho Tudo bem com você Espero que sim Ó Que isso hein Ih tá preso na água Burro Burro Você é burro hein Toma Ai eu tô brincando Brincadeira hein Ô Rex Eu não acertei não Eu não acertei a espadada Nesse Rex aqui não Foi só Foi só uma pegadinha Ó Fiquem vendo Fiquem vendo o que eu vou fazer Com esse Rex Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Deixa eu jogar isso aqui no chão Ai tem Raptor ali Que isso hein Raptor Ó Vou chegar aqui Pera Um tapinha no popô do Rex Agora corre 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 Vou tapinha no popô do Rex Pra dar sorte Um tapinha não dói Não é verdade É Ó Tira esse cinto Que isso hein Rex Vai me dar cintada mesmo Vem pra live Vem pra live Tira esse cinto E vem aparecer na live Que isso hein O Rex Você me dá cintada Aí finalmente Aqui tem Aqui tem a lava né É a lava que a gente morreu Vocês lembram que a gente morreu aqui nessa lava Isso Eu vou fazer carne frita Vou aproveitar a live E vou fazer carne frita É Cadê a carne Era Não é só jogar a carne na lava Que frita Frita aí carne Tô brincando hein Eu sei que se jogar a carne na lava A carne sume É pegadinha hein É pegadinha hein É pegadinha Eu sabia que Que a carne sumia se eu jogasse na lava Viu Eu sabia hein Deixa eu aqui ó A A A A Daíuma A Daíuma Costa Manda salve Salve a Daíuma Costa Opa Aqui uma caverna Finalmente Finalmente Olha uma caverna Aí tem até Creep Aqui é realmente uma caverna Vem aqui Clip Toma Tem ferro Tem ferro Achamos Creep E achamos ferro Finalmente vamos poder caçar O Indominus Hex Ae achamos ferro Finalmente 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 uma caverna e ferro Isso Ai outro cleep Ai saia Não Que isso Oh Creep Oh Creep Não Creep Para Saia daqui Não não explode Não explode ferro não Creep Não explode ferro não Que isso hein Toma Não explode ferro não Toma Ae Ae achamos ferro finalmente Finalmente estou feliz Finalmente uma caverna E ferro Ferro e caverna Aê, finalmente, é realmente uma caverna grande Ah, tô feliz Nossa, tem até um buracão aqui, olha Aí depois eu desço lá embaixo, parece que tem até diamante lá embaixo Tem dinamondes Olha aqui, achamos bastante coisa Aqui nessa caverna Finalmente uma caverna, tô feliz Finalmente uma caverna, caverna Aê, caverna, achei uma caverna Caverninha, eu Eu achei Uma caverna Eu não sou louco não Eu só Eu só tô dançando de felicidade Porque achamos uma caverna Achamos caverna, hein, tô feliz, hein Tô feliz, hein Uma caverninha, uma caverninha José Inácio Gabriel Medina Comentou, manda salve Salve pra você aí Ai, não, 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 não Não, não Quando finalmente achamos caverna Não, não, aí É, não, não, não Esse jogo me odeia Tamo procurando caverna Há três mil anos Quando achamos a caverna Eu fico feliz e vou comemorar E quando eu volto Eu, eu, eu Não acredito, não acredito Não acredito Que isso, hein Não, não, não Tô bravo agora Miguel Borba de Moura Manda salve Salve, Miguel Mas, Miguel, eu tô triste, Miguel Eu fiquei tão feliz Que tinha finalmente achado a caverna Eu acho, então, que a live vai acabar, então, né Eu acho, porque eu tô triste agora Tô triste Tô triste Comenta aí Eu não sei, eu acho que A live vai acabar Porque eu tô triste Não, não acredito Finalmente eu perdi tudo Quando finalmente tínhamos achado Finalmente achamos a linda caverna Que eu tanto procurei Olha um raptor dormindo Oi, raptor Acorda aí, raptor Que isso, hein Acorda aí Vai ficar dormindo não, raptor Que isso Vai dormir na tua casa Apesar que a floresta é a casa dele, né Oi, raptor Oi, brincadeira Ah, quer saber? Pode me caçar Pode me caçar Todo mundo me caça mesmo Eu não ligo E agora que eu tô deixando ele me caçar Você não tá me caçando Vai, caça Pode caçar Pode caçar Vontade, hein Pronto, pronto Todo mundo quer me caçar mesmo Eu não acredito Mas eu já sei Eu vou tentar voltar pra lá Porque, ó Vocês estão vendo o que mostra no mapa? Vamos tentar chegar naquela caverna Porque eu vou tentar mais uma vez, hein Eu vou lá Como eu já tenho todos os materiais lá Eu vou lá E vou finalmente Opa, aqui Ah, o tempo todo Tinha uma caverna aqui Onde eu spawno Não, não acredito Não Mas tá perto, hein Vamos lá naquela caverna Pra não ditar tudo que a gente conseguiu Vamos pegar ferro Vamos ficar full ferro E vamos caçar o Indominus Rex, viu Vamos tentar mais uma vez, hein Vamos tentar mais uma vez, hein E Rex Vem logo Para de enrolar O Rex tá falando que eu sou chato E não quer aparecer Mas tu vai aparecer na live sim Que isso Na próxima live O Rex já vai iniciar a live comigo, viu Porque essa live Eu pensei assim Ah, eu quero gravar Minecraft hoje Mas eu falei Ah, eu não quero só gravar Eu quero fazer uma live Para os inscritos me ajudar Porque eu sou ruim no Minecraft, né Opa Ô Rex, que aí Sendo ruim pra mim não, hein Nossa, olha o tamanho Dessa caverna aqui também Olha Olha o tamanho dessa caverna E eu tava o tempo todo Agora Agora que eu perdi a picareta Agora que eu perdi tudo Começou a aparecer caverna, né Agora tem uma Ó Agora tem um monte de caverna Ah, esse jogo me odeia Outra caverna Agora estamos achando Tente de caverna Quando eu procurava Eu não tava achando Olha o jogo Esse jogo me odeia Minecraft me odeia Vai Se Minecraft Tô triste agora Minecraft me odeia Tô triste agora Aqui, a caverna tá bem aqui embaixo Então como que eu desço Nessa caverna mesmo Deixa eu ver Aqui, essa aqui é a entrada É, é aqui Ai, tem um Raptor aqui Ah, não Ó O Raptor Deixa só Eu só quero pegar mais coisinha Corre Pega tudo Ai, Raptor Não caça não Não caça não, Raptor Eu só quero mais coisinha, Raptor Não, não, não Não caça não, não caça não Ai, Raptor A Raptor é lindo, lindo Ai, vamos pular lá embaixo Ai Então, né Eu acho que a live já vai chegar ao fim, né É Então, né Vou mandar uns salves aqui Todo mundo comentando salve aí Porque já tá Tá no final da live A próxima live Realmente vamos tentar achar um endômino Vamos em busca do endôminos X Vamos achar ele, hein Finalmente Na próxima live Vamos achar o endôminos X Porque agora eu tô triste Eu não acredito Eu tô triste, viu Tô triste Peraí, 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 peraí Antes de eu finalizar a live Comentem aí Se vocês querem Jogar Roblox comigo, hein Eu jogo uns 10 minutos de Roblox com vocês Se vocês quiserem O Roblox do jogo lá de animais Vocês querem? Comentem aí se vocês querem Vamos ver se vocês querem Comentem tudo no Roblox aí Que eu vou pro Roblox Se vocês quiserem Vocês que mandem, hein Ok, Minecraft Olha aí, ó Toda hora Olha aqui, ó Vou morrer de novo Porque tem um rápido me encarando aqui, ó Mal nasci Vai rápido Me encarar Eu sei Esse jogo, meu Deus Ah, pronto, viu Virou como é rápido Deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver Peraí, 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 peraí Hum Eu acho que Não vai dar tempo pro Roblox Não vai dar tempo pro Roblox Não vai dar tempo Infelizmente Agora que eu fui ver aqui Não vai dar tempo pro Roblox O Rex ficou enrolando E não veio Mas Vou agradecer a vocês Obrigado Por estarem aqui Acompanhando a live até agora Deixa eu mandar salve Caio Henrique Salve, Caio Henrique Miguel Souza Salve, Miguel Souza Guilherme Santos Salve, Guilherme Santos É Fernanda Castro Salve, Fernanda Castro É Jubileu Jubileu Salve, Jubileu Jubileu Bloque Salve, Jubileu Bloque Davi Alves Salve, Davi Alves Liane Ferraz Ela comentou Não, não Ah, mas a live tem que acabar agora Porque eu vou ter que sair Mas Vai ter live de Roblox Então me sigam no Instagram Pra vocês saberem Quando vai ser a live de Roblox Não se esqueça Não se esqueça de deixar o like Antes de sair da live Deixa o like Não se esqueça Todo mundo deixando o like Pra ter a próxima live Deixa eu ver se esqueça de deixar o like Manda salve Lua Games Salve, Lua Games Caio Henrique Salve, Caio Henrique O Alice Souza Salve, Alice Souza Salve, Alice Souza Esquilo Gamer Salve, Esquilo Gamer Maria Germer Richard, manda salve, por favor Salve, Maria Gamer Miguel Barba de Moura Salve, Miguel Barba de Moura Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Vou comprar uma peruca Pra ser nojento Vou comprar, viu Vou comprar uma peruca Pra ser nojento Você não apareceu na live Quer ficar aí me xingando? Tu é nojento mesmo? Careca Não, não, não Brincadeira, é Oh Oh, brincadeira, hein Hashtag paz, hein Hashtag paz e amor Então Obrigado a todos Que acompanharam até aqui Não se esqueça de deixar o like Me seguir no Instagram Para não perder mais nenhuma live Ok, sim Segue lá no Instagram Mas obrigado a todos Que acompanharam até aqui A próxima live Talvez será de Minecraft Pra gente achar esse Indominus Hacks Ou será de Roblox Porque no Roblox Eu vou poder jogar com vocês Agora que eu estou finalizando Eu comecei a se lançar Pra mim poder finalizar com vocês Mas Essa foi a live Espero que tenham gostado Se gostaram Curta, compartilhe Repasse para os amigos Se inscreva no caso Se não for inscrito É nóis, valeu, falou Fui E essa live vai virar vídeo Então Pode assistir essa live Depois que ela virar vídeo Agora sim Fui E agora como que eu finalizo a live Eu esqueci Ah, peraí, peraí Lembrei, lembrei Eu tenho que clicar aqui Então Fui